A influenciadora se deu mal e foi eliminada com 84,93% dos votos. Ao analisar a trajetória, Jade disse, foi a melhor experiência de toda a minha vida. Também fico feliz em ter participado, batido um recorde de votação, mesmo que não tenha sido muito bom para o meu lado, mas é isso. O seu comportamento durante, principalmente essa última semana, quando o Faredão se formou, você estava muito confiante. Você tinha, enfim, em todos os seus posicionamentos, você tinha, eu sentia que você tinha certeza, porque você não tinha ido para nenhum Faredão, mas ele tinha ido, mas você tinha certeza que você sairia vitoriosa numa disputa com o Arthur. Então, por isso que eu acho que esse momento aí foi a constatação, porque a gente aqui fora tem a ideia do que está sendo dito, o que está sendo postado, quais são as pesquisas e tal, mas vocês ali dentro, vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui fora. Então, você, quer dizer, eu imagino eu, você continuava com aquela, porque você é uma pessoa muito bem colocada nas coisas que você acredita, né? E durante a semana toda você me deu, e deu para o Brasil inteiro, eu acho, a sensação de que você tinha certeza que você ganhava essa. Então, esse que é o ponto, eu não tinha certeza de que eu ganharia, tanto que ontem eu estava bem nervosa, né? Eu estava tipo, meu Deus, eu estou no Faredão, eu que me coloquei. Eu tinha certeza que eu tinha feito a coisa certa de acordo com a minha visão de jogo, de acordo com o que eu estava buscando dentro do jogo, né? Eu estava com uma coisa com ele, com uma rivalidade que eu queria que fosse resolvida, né? Tanto que no jogo da Discord eu falei, isso vai ser resolvido quando a gente se enfrentar e um dos dois sair pela aquela porta. Então, ao atender o Big Fone, foi assim, é coerente com o meu jogo eu colocar o meu rival direto. Então, eu passei a ter a confiança de que eu tinha feito a coisa certa de acordo com o meu jogo, mas eu não tinha certeza de que eu ficaria ou que eu iria embora. Eu estava, paguei para ver, né? Paguei para ver.